Três inícios de governo num governo só, Karina Manari. Esperamos que agora esteja definido até o final do mandato, né? 2022 está aí já. Pois é, boa tarde, Karina. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E aí, o que se pode dizer nesse momento? Olha, desde o afastamento do governador Moisés no início de março, aliás, no final de março, percebia-se certo esforço por parte do tribunal em resolver logo essa questão. Um esforço compreensível, afinal, os catarinenses precisavam saber quem de fato seria o governador do Estado. Ainda mais em meio a uma pandemia. Mas o desfecho na sexta-feira foi surpreendente. Enquanto apostávamos em mais um julgamento longo, que se estenderia até a noite, quando o relógio apontava pouco mais de duas da tarde, estava resolvida a questão. Carlos Moisés, de volta ao comando do governo do Estado de Santa Catarina, definitivamente. E voltou com ainda mais vontade o governador. Horas depois de anunciada sua volta, apresentou portaria, revertendo todas as nomeações de secretários feitas por Daniela Reiner. Moisés levou de volta todos os secretários exonerados pela governadora interina, incluindo o da Casa Civil, Heron Giordani, e o da Fazenda, Paulo Eli. E no sábado, já reuniu o colegiado, traçando prioridades para o Estado, como estratégia para vacinação, a visita do ministro da Educação e o auxílio emergencial. Esse auxílio, aliás, que o governador Moisés havia encomendado um estudo, mas acabou que a governadora interina, a toque de caixa, resolveu liberar. Enfim, agora há um governo estabelecido no Estado e agora os catarinenses sabem de quem devem cobrar ações efetivas para o crescimento de Santa Catarina. Moisés termina o mandato confirmando as previsões de bastidores às vésperas do julgamento do Tribunal do Impeachment. E falando em mandato, lembramos das eleições de 2022 que continuam agitando os bastidores políticos, ainda mais com essa definição de Carlos Moisés no comando do governo do Estado. Lideranças do MDB colocaram o pé na estrada no fim de semana, iniciando a série de encontros regionais, visando as prévias do partido marcadas para o dia 15 de agosto. Entre os nomes em pauta para a candidatura ao governo pelo partido em 2022 está o do prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, que se projeta com ações realizadas enquanto chefe do executivo, empresário e como um nome novo no cenário estadual. Lunelli participou dos encontros durante o fim de semana na regional de Canoinhas, ao lado do senador Dário Berger, que também está no páreo para a candidatura ao governo no próximo ano e do presidente estadual do MDB, Celso Maldaner. Dário Berger, aliás, deu o tom do discurso para conseguir ser o candidato do MDB ao governo. Disse que está no partido por um convite do então governador Luiz Henrique da Silveira e que, à época, Luiz Henrique teria afirmado ser Dário seu sucessor no governo do Estado. No MDB, já tem disputa acirrada para definir quem será o candidato em 2022. Pois, Carina Manarim, o MDB sempre faz essa estratégia, porque ele fica na vitrine bastante tempo, é prévio, essa movimentação é uma característica do partido. Inclusive, completa seis anos da morte do governador, do senador Luiz Henrique da Silveira. E o Luiz Henrique da Silveira, ele é tido como um líder muito forte no MDB, por isso que eles também usam muito o nome do Luiz Henrique. O Dário já vem com esse discurso, o Luiz Henrique que me convidou. Então, começou no MDB toda essa estruturação já para a questão do governo em 2022. No blog da Carina, tem lá, já está publicada uma nota do prefeito, quem acessar o ndmais.com.br, tem lá, vai encontrar lá uma fala do prefeito Clésio Salvaro. Ele resolveu dar um daqueles recados que ele tem passado. Eu lembro daquele primeiro que ele deu, ô, vem cá, ô vagabundo, quando roubaram os fios. Roubaram os fios no parque, né? E ele gravou. E hoje, mais um polêmico, inclusive, eu já recebi repercussão da publicação dessa matéria, João Paulo. Hoje de manhã, o prefeito de Criciúma Clésio Salvaro publicou um vídeo nas redes sociais, então, se posicionando sobre os atendimentos na casa de passagem. As pessoas em situação de rua, que antes tinham acesso aos serviços gratuitos, agora terão que trabalhar para a prefeitura para poder utilizar a estrutura. Vamos ver aí este vídeo. Bom, pessoal, saindo aqui da casa de passagem, nesta manhã de segunda-feira, eu já vi na semana passada aqui. Até quase que não acreditei. Agora tem mais ou menos uns 20 aqui. Estou tomando o cafezinho da manhã, depois tem o almoço, o café da tarde, depois tem a janta. Aqui tem nutricionista, tem a cozinheira, aqui tem o assistente social, aqui tem psicólogo, aqui tem tradutor, aqui tem carro. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Só deixa eu dizer uma coisa. Dentro de uma hora, o pessoal da prefeitura vão vir aqui para pegar esse pessoal para trabalhar. Nós vamos encaminhar para o trabalho. E não vem aqui o pessoal dos direitos humanos reclamando que o prefeito faz o pessoal trabalhar. Eles vão trabalhar, sim. E quem não quer trabalhar, vai embora aqui da casa de passagem. Não tem esse negócio, assim, ah, porque é trabalho inspirado. Não, não, não. Tem bastante gente trabalhando aqui. Vem trabalhar para sustentar a sua família, não para sustentar os malandros que estão aqui dentro. Tá ok? Arraba a sua vaga, não tem errado. Bom, aqui não fica. Quer levar para a sua casa, leva. Aqui é uma casa de passagem. Aqui é para se encaminhar. Aqui não é para ficar hospedado aqui seis meses, um ano, como estão ficando. Tá bom, gente? Uma boa semana a todos. Olha, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação colocou uma tenda em frente à casa de passagem. Os profissionais vão iniciar o cadastro das pessoas que buscarem o atendimento no local. Depois, de forma imediata, eles serão encaminhados a empresas parceiras da Prefeitura de Criciúma para entrevistas de emprego. No entanto, empresas interessadas em oferecer vagas podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência pelo telefone 48 3431 0389. O problema é que já chega com essa marca. Se está nessa... Quem quiser ficar lá, tudo bem. Quer trabalhar, se apresenta numa empresa, tem vaga. Mas, no fim das contas, não é uma iniciativa ruim. Eu acho que ele quis passar uma informação que aquilo é uma casa de passagem, que não é para as pessoas ficarem lá um ano, que elas precisam procurar alguma coisa. No fim das contas, não foi uma iniciativa de todo ruim, João Paulo, mas polêmica, né? Ela é polêmica, normalmente, porque a gente tem muito aquele mimimi da proteção aqui, proteção ali. Tendo assistência, as pessoas... Porque o contribuinte está cansado também de bancar certas contas que não é da sua, né? Então, a gente é muito bondoso em alguns momentos. Pelo menos penso assim. Obrigado, Karina. Por hoje é isso. Até quarta, então. Até quarta-feira. Até quarta-feira.